Música Música Dá um gritinho pra ficar legal o vídeo Música Mentira, eu vou nada Música Dá a mão assim Música 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 3, 2, 1 Música 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 Puta! Mission accomplished! Eu achei que ia com mais força mesmo. Tinha que ter sido assim no primeiro. Pois é. Pô, até isso eu não lembro. A gente pagou metade do preço, né? Ah, não, foi certo, né? Foi 60. Tinha sido 85, agora vai ser mais 30, né? Ah, tá, então vai. Isso aqui tinha sido 60. Ah, por isso que ia perguntar pra poder ir de novo. Será que é isso? Não é de graça? Oi? Ah, ele falou pra perguntar. Sobre como era. Ele já ofereceu. É. Como foi? Oh, ótimo! Tessa! Tessa. 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 Tessa.